Joga as suas mãos em cima Aleluia! Receba o nosso levo, Senhor Jesus, a nossa adoração Estamos em Jesus, a sua presença Abre o seu coração com fé, declare, grande Todo poderoso Ele é santo Santo, justo onde cumpri-te Deus, estás acima dos Altos céus, teu nome sobre Todos, estás Te assenta sobre os Quirubis Teu trono eterno Não passará Levantamos Nossas mãos a Ti Nos trouxemos aos Teus pés Senhor Nosso Deus é santo Pois é santo Aleluia! 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 Pois é santo Nosso Deus é santo A voz de Deus é santo Santo, justo onde cumpri-te Levantamos 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 Nossas mãos a Ti Nossas mãos a Ti Nossos lábios Te adoram Ó Deus Ó Deus Nos trouxemos aos Teus pés Senhor Senhor Pois é santo Pois é santo Quero ouvir a sua voz No fundo do céu No fundo do céu No fundo do céu No fundo do céu Levantamos Nossas mãos a Ti Levantamos Nossas mãos a Ti Levantamos Nossos lábios Te adoram Ó Deus Nos trouxemos Nosso Deus Mais uma vez Fundo seu coração Quero ouvir Pois é santo Levantamos Nossas mãos a Ti Nossos lábios Te adoram Ó Deus Nos trouxemos Nosso Deus é santo Nosso Deus é santo Pois é santo Assim com a alegria Levantamos Nossas mãos a Ti Nossos lábios Te adoram Ó Deus Nos trouxemos aos Teus pés Senhor Pois é santo Te adoramos Senhor Jesus Pois é santo Aleluia Pois é santo declara Pois é santo Aleluia Mais forte que é pra Jesus Por favor Deus é santo Deus é santo Obrigado.